Gorro. Olá, eu sou o Marco Aurelio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2029. Você já deve ter percebido como muitos skatistas usam gorros durante seus rolês de skate. Por exemplo, o Chris Perez, também chamado de Chris McNugget. Ele sempre está usando aquele gorro e é um gorro bastante grosso, bastante espesso. Você deve estar pensando que isso vai ferver a cabeça do sujeito. Sim, de fato traz um certo desconforto, mas quando o local é frio, é uma temperatura baixa, isso não é um grande problema. Mas por que os skatistas insistem em usar esses gorros? É porque eles produzem, promovem uma certa proteção física. Claro que não é a mesma proteção oferecida por um capacete, claro. Mas é uma proteção. O gorro, especialmente um gorro espesso, ele promove um efeito de amortecimento das pancadas. Mas também o gorro promove uma proteção contra escoriações, os raspamentos, que poderiam provocar um machucado no couro cabeludo, até mesmo perda de fios de cabelo. E aí então o cabelo iria nascer de uma maneira irregular, dando uma aparência estranha, feia. O gorro pode evitar aí um sangramento por causa de uma raspagem. Porque esses skatistas experientes, eles sabem cair sem provocar, sem sofrer uma luxação, uma fratura, um entorce. Mas nessas quedas, muitas vezes, eles caem ao chão derrapando, deslizando pelo chão. Então, a parte que estiver em contato com o concreto pode ficar ralada. E nessas horas é bom proteger o couro cabeludo desses ralamentos. E se o sujeito é careca, aí piorou ainda mais, porque o cabelo é uma proteção natural com relação para o couro cabeludo, para a caixa craniana. Se o sujeito é careca, mais ainda, ele precisa usar um gorro de proteção. O ideal seria usar um capacete. Mas quando se trata de skatistas profissionais, na modalidade street, os caras sabem como proceder para, a fim de não sofrer uma lesão na cabeça. Os únicos que usam capacete são os praticantes da modalidade downhill speed e a modalidade verde. Porque nesses casos, o impacto é muito mais severo. Tudo bem? Do thingy... Eu acerto 8 vezes... Já, vamos lá. ... ... Tchau, tchau. Até mais, minha gente. Tchau.